Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, mais um vlog aqui no canal, dessa vez eu vou ir num outlet, Woodbury Common, que fica a 30 minutos aqui de onde eu moro, fica em Nova York, Upstate New York, e eu vou mostrar tudo pra vocês, então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa lá e compartilha e venha comigo. Estamos chegando gente, na outlet, é toda sapatinha gigantesca aqui, tem muita loja, tem desde tipo Gap, Versace, McDonald's, tem tudo, 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 olha isso, que gigante, faz tempo que eu não vou na outlet, que saudade. Chegamos gente, acabamos de chegar aqui no outlet, e tem que pagar 10 dólares pra estacionar, e agora eu já tô vendo aqui, ó, Adidas, vamos ir na Adidas primeiro, eu quero muito comprar tênis pra academia, que eu tô precisando, e eu comprei o meu da Nike aqui, que tava 28 dólares, só que com as taxas eu paguei 35, Então assim, ter essa Nike super compra, tava super bom, dura assim, não sei quantos anos, e eu uso tipo, sempre na academia ele, é um dos meus preferidos, então eu super recomendo eu comprar em outlet, então a gente vai começar primeiro na Nike, eu quero também ir na Puma, quero ir na loja da... A gente vai começar por Adidas, mas eu quero ir na Nike, na Puma, eu quero ir em outras lojas, tipo da Gap, Loft, e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, temos um mapa aqui, só que ele é em forma de desenho, eu preferi o mapa normal, que aí fica mais fácil pra mim de me achar, mas ó, aqui, Adidas, Daí aqui tem a loja da Colt, da Polo, o que mais? Tem Shake Shack, The North Face, Valenciaga, Sax da 50, Michael Cross, enfim, tem várias lojas legais, eu preciso ir na Colt também, mas acho que eu vou na Adidas primeiro, vamos ver. Gente, é o seguinte, até me percam aqui com tanta loja, não sei nem qual que eu vou primeiro, mas ó, Adidas, vou na Adidas primeiro, vamos ver o que que eles têm de promoção, uns 100 dólares, ó, gente, 50% off, vamos ver, quanto que tá essa mochila aqui, a outra lá em cima tá 55, essa aqui tá 60, eu não achei tão caro não, Ó, aqui tá 50% off, então é o preço da etiqueta, mais os 50%, 30 dólares, tá barato até, 40, e aqui tá 25, aqui tá barato, 25 dólares, E vamos ver a bermuda, 30 dólares, 30 dólares, gente, mas tá com preço bom, pra Adidas, gente, top, ó, 35, 40 dólares, Olha, gente, estão na parte dos calçados, 39 dólares, esse aqui, esse tá 80, esse aqui tá 70, quero ver se tem meu número, eu preciso de tênis pra academia, vamos ver. Gente, 200, 150, 129, aqui não tá tão barato não, será que tem alguns porcento de desconto? Ó, 29, esse aqui tá super barato. Gente, esqueci de falar pra vocês, é esse preço aqui, ó, com 50%, o meu namorado falou, eu não tinha me dado conta, Então agora ficou melhor pra pagar, ó, agora eu tô mais tranquila. Gente, tá sol, o dia tá lindo, tá lindo demais, mas olha esse vento, tá ventando demais. Mas assim, acabamos de ir na Adidas, foi muito, muito boas compras, tem bastante promoção lá, recomendo, E acabei de comprar um tênis, muito, muito barato, por 30 dólares. E assim, gente, eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, mostrar tudo que eu comprei no Outlet, porque eu queria muito comprar tênis, mas talvez eu faça mais comprinhas. E não tem como mostrar tudo agora, a gente recém deixou nossas compras no carro, que ele também compra coisas. Porque a gente tava perto ali do estacionamento, a Adidas tava bem na frente, e eu já amei, gente, os preços tão muito, muito bons. Pelo menos na primeira loja na Adidas. Gostei, já consegui comprar meu tênis pra academia, mas eu quero dar uma olhada na Nike também, o que que temos lá. E aqui, gente, atrás de mim, fica a loja da Gap, que é pra lá que eu vou agora. Gente, 12 dólares, blusinha. É o que? É manga curta? Ah, é manga curta, achei que fosse manga comprida. Mas já gostei dos preços. Vamos ver as calças da Gap, 59. Ih, achei muito carinho. Ó, cadê? Tô focando? 59, mas tem 40% off. Vamos ver aqui a jaqueta, 36. Jaqueta jeans, mais 30% off. Gente, ó, camiseta, 7,99. E com as estampas, 9,99. Tá bem, conta. Vamos ver mais lá. Vamos ver vestido. Só as cores que eu esqueci, meio pagado. Vamos ver vestido, quanto que tá aqui. Oxe, não tem preço. 69,99, mais 30%. Ó, gente, os famosos blusões da Gap. Mas eu não achei muito barato, não. Tá, ó. 49, mais 30% off. Sendo que eu já vim aqui e já comprei blusão por 20, 25 dólares. Não achei tão barato, não. Calça de moletom, 69. 40%. Gente, a minha dica é cuidar muito a época do ano que você vem. Porque eu estou aqui no mês de abril. E tem bastante roupa de verão. Na próxima estação, né. E eu já vim aqui no inverno. E aí tinha bastante suéter, blusão em promoção. Então eu senti falta disso. Eu queria mais blusão, suéter. Mas não achei tão em conta assim. As camisetas estão mais em conta. The North Face. Vamos lá, vamos ver os casacos. Gente, tem bastante blusão aqui. Quanto que tá? 55. Mas cadê os porcentos de 185, gente? Mais 50% off. Mas tá carinho, né. Aqui, 99. Aqui é roupa térmica, ó. Mais 50% off. E aqui também. Mas aqui é 95. Mais 50%. O negócio peguei... É bem variado aqui. Isso aqui é muito caro, né. Roupa de marca. Então eu nunca comprei aqui. 350. Mais 50% off. Mas continua caro, né. Roupa de marca. Roupa de marca. Roupa de marca. Roupa de marca. O bolo da North Face é que tem muita, muita variedade. Mas é tudo muito caro. Gente, estou indo agora na loja da Loft. Que é uma loja bem boa, bem barata. Com roupas. Vamos ver o que eles têm lá hoje. Short, gente. R$ 49,90. R$ 25% off. Tem muita roupa de verão aqui. R$ 74,00. Sweater. Mais 25% off. Gente, eu adoro esses casaquinhos de meia estação. Mas tá R$ 54,00. Com 40% off. Mas continua caro, né. Que coisa mais lindinha. Olha só que ele é bem fininho. Da outra vez eu comprei aqui. Só que eu estou achando muito, muito caro. Gente, é o seguinte. Eu consegui pegar o mapa lá, ó. E ele é gigantesco. Consegui comprar aqui, ó. No meio, lá na praça de alimentação. E eles são tipo quatro... Não, cinco núcleos diferentes. Eu estou nessa parte aqui do Hudson Valley. Mas tem essa aqui. Saratoga, sapato vermelho. Qual é que é essa aqui? Adron. Ducks. Dates. Hamptons. E Niagra. Então tem essas cinco partes aqui diferentes. Esses cinco... Núcleos aqui. Eu estou nessa parte do Hudson Valley. Mas eu também quero ir na Colch. Na Nike. O que mais? Forever 21 também. Tem mais algumas lojinhas que eu quero ir. E a do NotFace eu sabia que eu não ia comprar nada, né? Eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Mas ele é gigantesco, gente. Olha. Cada numerozinho aqui, ó. É uma loja diferente. Então pensa. Muito, muito grande. E do outro lado, gente. Tá aqui na legenda, ó. Cada lojinha. Show. Gente. Agora estou indo na loja da Colch. Vamos ver o que temos lá. Meu namorado que me apresentou essa loja. Eu acabei gostando. É uma loja de marcas, só que não é tão cara. Gente, loja cara e chique assim. Não tem preço de nada. Só tá escrito, ó, que tá 50% off. Tem algumas que tá 60% off. Mas aí fica difícil, né? Quando que eu vou decidir? Gente, eu que queria comprar aqui, ó. Uma Colch. Presente pra minha sogra. E aí eu achei umas carteiras bem bonitas, sabe? E aí eu achei que tava 99, mas 60% de desconto. E aí eu fui no caixa só pra saber. Nesse era esse preço mesmo. E a moça disse, não, esse é o preço final. Na verdade, com as taxas fica 107. E a carteira é minúscula, né? Aí eu, ah, tá bom. Muito obrigada, gente. Muito caro. Colch, você me decepcionou, hein? Achei que estaria mais em conta. Mas é marca, né? Também não dá pra esperar muito. E agora eu tenho uma Nike pra ir. Eu quero ir na Calming Client também. E assim, gente, aqui é bom porque dá pra sentar. Dá pra comer. Meu namorado foi ver uns óculos em outra loja. Depois a gente se encontra. E aqui é super, super grande. Como eu vou ter pra vocês esse mapa. Eu consegui na praça de alimentação. Ali eu pedi pro moço funcionário. E, gente, amo esse clima. Esse dia é muito, muito lindo. Depois aqui a gente vai num parque. Porque esse dia pede um parque, né? Mas tá bem friozinho, tá? E a gente foi no estacionamento pra largar as compras da Adidas. Da loja da Adidas. E já lotou. E a gente chegou aqui. Tava super vazio. A gente chegou às 11. Tava super, super vazio. E agora já tá lotado. Todo mundo teve a mesma ideia. Friozinho, sol, outlet. E descompras. E também porque é domingo, né? E é isso, gente. Vamos para as próximas lojas. Gente, a Florianópolis fica bem aqui, escondidinha. Quase que eu não acho ela. Mas vamos ver as roupinhas que tem. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Vai ser R$7,99. Tá barato. Vamos ver. Casaco. R$19,99. Mas eu não achei tão bonitas as roupas, não. Blusa básica. Mas não tem o preço. R$13,99. Tá super barato. Duas por cinco. Mas eu não sou muito fã da Forever. Me dá a impressão que... Tem coisa... Tem pouca variedade. Tipo, é quase mais do mesmo. E... As peças não são de tanta qualidade. Então eu não sou muito, muito da Forever, não. R$17,99. Mas as roupas são bem baratas. Ó, gente. Estamos chegando na Nike. Gigantesca essa loja. Não demos sorte com as outras lojas, não. Com a Adidas demos muita sorte. Estranhamos. Gente, já começamos aqui na loja do Youngs. R$40. Que calça linda azul. Quanto que tá? Eu amo essa panty. Eu sei, é para mim, mas o que é. Quanto? Oh, não. Eu não gosto mais. R$110,00. Mais 30%, ó. De desconto. Ok. E aqui, blusão. Ai, precisa de blusão, gente. 120... Não, 54. 54. Mais 30%? Será? 39. Ai, que linda essa cor. Mais 30%, aí. Eu já gostei. Ó, gente. As camisetas aqui. 2 por 25 dólares. Achei super em conta. Mas, assim, eu não tô precisando de camiseta, né? E agora? Tem mais aqui também. Daí, tipo... Ah, não vou comprar, né? Só porque tem um logo. Eu preciso mesmo de blusão e tênis. Ó, gente. 39,57. Os preços das mochilas. Vamos ver tênis. Tênis tem 49 dólares. Tá bem. Conta aqui os preços. 69,89. Gente do céu. Só quero mostrar pra vocês a situação aqui da Nike. Olha isso. Olha a situação. Lotada. E a Nike abre mais tarde. Ela abre às 11. As outras lojas abrem às 10. Gente, acabamos de ir na Nike. Não compramos nada. Porque tava muito caro. E muito lotado. Mas agora eu tô indo na Old Navy. Vamos ver o que temos lá. Gente, tá super barato. Olha aqui. 24 dólares. Camiseta. 8. Mas eu não tô precisando de camiseta, não. 8 dólares aqui também. Camisa, gente. Tá 25%. Quer dizer, 25 dólares. E bermuda. 15 dólares. Chegamos na Puma. Vamos ver o que temos de roupa, tênis. Gente, eu já gostei. 14,99 as camisetas. Olha o que eu gosto de camiseta. 49. Ah, 49. 14,99. Tá em contos, preço. Oi, como é? Maravilha. 65 mais 30%. Mais 30%, acho eu. Ai, eu preciso daqui, ó. Blusão. Esse aqui eu tenho um. Tenho um exatamente igual esse aqui. Que eu comprei, acho que é aqui, inclusive, ó. 19,99. Acho que eu vou comprar um preto. Ó, gente. 50 dólares aqui. Calça de moletom da Puma. Mais 30% de desconto. E aqui, tem mais blusão e calça, ó. Blusão 65. Mas aqui não diz porcentagem de desconto, não. Só nesse lado. Então, não sei se tem. Quero ver tênis. Quanto que estão os tênis? 34 dólares. Ó, 49 dólares. Tá em conta aqui os tênis. Gente, e é isso. Eu vou encerrando o vlog do Outlet por aqui. Fomos em todas as lojas que a gente queria. Não achamos tanta coisa assim. Os preços estão bem salgados. E a gente não achou tanta variedade. Mas as coisas que a gente comprou, a gente gostou bastante. Desceu e saiu daqui pra ser atropelada. As coisas que a gente comprou, a gente gostou bastante. Bem em conta. Amamos a loja da Adidas e da Puma. A Nike estava lotadíssima. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu amei demais. Eu amo esse Outlet. Tem muitas opções de loja. Pra você que não quer gastar muito. Pra você que gosta de gastar bastante. Marca. Aqui é um bom lugar. Muito, muito legal. Ludbury Common. Upstate New York. E é isso, gente. Eu vou deixar o link aqui do Outlet na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe. Ah! Inscreve aqui no canal do Estelar e compartilhe. E outra coisa. Vai ter vídeo de comprinhas. Fizemos umas comprinhas. Quero mostrar pra vocês o que que eu comprei. E quais os preços. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.